O Fundamentário Internacional não tinha a mínima experiência de intervenções nos países desta natureza. Zero. Porque a grande experiência do Fundamentário Internacional tinha a ver com a intervenção em países que não tinham moeda única. Portanto, sem moeda única. Intervenções com moeda única não tinham experiência nenhuma, nunca tinha feito nada. Por outro lado, a situação de Portugal neste momento não tinha nada a ver com a situação anterior, porque nessas situações anteriores o nosso grande problema era um problema de desequilíbrio externo. E agora digo-me-ão, mas então as medidas que foram tomadas estão erradas. Não é neste caminho que nós devemos seguir, eu digo, é neste caminho que nós devemos seguir. São medidas corretas, em muitos casos, são. Então, o que é que está errado? O que está errado, sempre o disse, desde o primeiro dia, o ritmo em que tudo isso tem sido feito. É um problema de ritmo, não é um problema de... Portanto, torna a vir à minha primeira crítica do PEC-4, com o Ministro das Finanças e com o Primeiro-Ministro, é que eu achava que era impossível, em dois anos atrás, fazer isso. Portanto, quando se tenta fazer, num período muito curto, aquilo que é um tratamento correto, tem um resultado tal, cujo efeito não é aquele que se deseja, mas um efeito, provavelmente, depois de muito difícil recuperação. E também, hoje, na Câmara, o Júlio que tem uma lembrança, não está? Ficou no carro. O problema é que eu... é o que é que eu vou fazer enquanto a Câmara faz o presidente. Teremos, senhoras e senhores. Eu ouçava a acontecer isso de uma vez. Porque é, o dia, como o dia, o senhor dos senhores convidou, juntamente com o nosso amigo e saudoso padre Amorim, e o nosso amigo saudoso padre Fonte, Fomos os três em ratos que falassem sobre a história da família católica, apostólica e eu falei sobre o Padre Civil, o Padre Amorim, não, primeiro introduziu o Padre Amorim, depois falei eu, quando o Padre Amorim, ou eu já estava a falar, o Padre Fonte, é que eu me esqueci dos papéis, então o Padre Fonte foi à volta de buscar os papéis, o Padre Amorim disse, só assim, e disse, continua a ter o bebido. As nossas coisas. É o coração que eu falo, mas.